2024 só está começando e eu quis gravar esse vídeo aqui, falar sobre os três, talvez, piores erros que um ciclista pode cometer e também apontar algumas soluções. E talvez os erros que eu vou apontar aqui nem sejam os piores para você, mas como uma galera comete todo ano, ano após ano, direto e reto, eu resolvi falar um pouco disso para você. O primeiro erro é o seguinte, não ter um planejamento claro e você não precisa ser um atleta de ponta, nem um atleta ranqueado para ter algum tipo de planejamento no esporte, na sua vida, na sua rotina, isso é super importante. Se você verdadeiramente não sabe nem de longe quais provas você vai, se você não cria comprometimento com algo que está um pouco adiante, vai ficar muito mais difícil você cumprir a jornada na sua excelência. O que eu quero te falar? Talvez você vai conseguir chegar em dezembro de 2024 e falar assim, ah, pedalei um monte de vezes, foi massa pra caramba, enfim, pode ter sido legal para você, mas a pergunta é, será que você está tirando o máximo de si verdadeiramente? Não é obrigatório para todo mundo, mas para quem gosta de desafio e no mundo da bike a gente ama desafio. Então, para você que gosta de desafio e quer se desafiar em 2024, pegue um bloco de notas aí, um caderninho no fundo da sua agenda e anota objetivos mínimos para você. Eu vou te sugerir um objetivo já emendando aqui no segundo grande erro. O primeiro objetivo é, anota lá, o segundo objetivo precisa ser esse aqui. E eu quero te falar o seguinte, o que é não errar na consistência, aos meus olhos, depois de ler milhares de páginas de livros, de artigos e viver milhares de quilômetros, é o seguinte. Para esporte de longa duração, ciclismo, mountain bike, corrida de rua, de longa distância, enfim, triatlon, você precisa treinar no mínimo 4 vezes por semana. Atletas de ponta treinam 6, tá? De 6 para 5 já há um decréscimo de benefício, inclusive na manutenção do que o TrainingPix chama de fitness ou CTL, acúmulo crônico de carga. É meio óbvio, né? Mas de 6 para 7 não agrega tão informações baseadas em literatura científica. Então, 4 vezes por semana é o que eu faço. Então, eu faço o mínimo e isso me leva a crer que eu preciso ser o mais consistente possível. Se você treina 6 vezes por semana e mata um treino, você tem 5 ainda pedais por semana. Eu, se mato um treino, eu pedalo 3, ou seja, fico 4 dias sem treinar, sem pedal, andando para trás. Anota essa frase aqui no comentário e na sua cabeça. O destreino é implacável. Vamos lá, anota. Acorda aí. Anota aí. O destreino é implacável. Deixa eu te explicar como é que funciona isso aqui. Você treina hoje, terça-feira, tá bom? Você treina, você agride seu corpo, você machuca suas fibras musculares, você estresse seu coração, seus hormônios, suas glândulas. O que o corpo faz? Precisa subir de nível. Vai vir uma espancada, eu preciso evoluir. Aí o que ele faz? Evolui. Aí o que você faz? Nada. Sério. Aí você vai lá e não treina. Aí o que o corpo faz? Ah, esse cara não está fazendo nada sério, estranho. Que de mentira. Foi só um susto. Volte ao basal. Aí seu corpo vai lá e regride. Sabe por quê? Porque evoluir no esporte, na vida, gasta energia. Tá entendendo? O seu cérebro, o seu organismo, ele quer economizar energia. Então, é muito importante que você entenda isso. Você deu um estímulo ao seu corpo. Passados 48 horas, se você não der um novo estímulo, seu corpo anda para trás. Por quê? Repete comigo. O destreino é implacável. Então, o segundo e mais grave erro na vida do ciclista é matar treio, falhar na consistência, enrolar. E já vou apontar aqui a melhor solução que eu encontrei na minha vida, saindo de uma obesidade grau 2 e hoje estando na melhor forma possível. Crie um mecanismo de comprometimento. O que eu quero falar contigo, isso aqui é super importante, porque em 20 anos com a história de cardiologia, as pessoas falham por serem inconsistentes e criam um monte de balela, de historinha, triste, aquele mimimi para justificar o que a pessoa não faz, né? Quem quer dar um jeito, quem não quer, vai sempre dar discurso. Então, crie ferramenta de comprometimento. Na noite anterior do pedal, ajeita a bike, separa a sua roupa, separa o seu uniforme, separa tudo, deixa tudo no jeito, tá? Garba encarregado, se for bicicleta de eletrônica, confere as baterias, se for bike, confere a bateria. Tudo isso já cria na sua cabeça um estímulo e um comprometimento para o dia seguinte, tá certo? Olha lá na sua planilha, se você treina com a planilha, se você é aluno de eleição de sua performance, se demagrecer de bike, olha lá o que você tem que fazer, entendeu? Já vai ajustando a cabeça, a cabeça já vai entendendo. Seu corpo tem uma inteligência que vai muito além do que você enxerga, percebe e vê consciente. Tem uma máquina poderosa rodando aqui no seu cérebro sem você perceber. Então, ao passo que você se compromete, já estuda a sua planilha, olha o treino assim, eu posso ir em tal lugar, você já começa a criar uma transformação para fazer acontecer. Terceiro pior erro. Aqui vai um recado aos emocionados. Eu acredito verdadeiramente que uns grandes erros ciclísticos, principalmente no Brasil, uma pátria de pessoas com baixo nível de estudo e muita arrogância. Eu sei porque eu trabalho com carreira médica e o médico, muitas das vezes, também tem esse perfil e o ciclista muito mais. Eu sou ciclista desde 1990, 89. Então, eu sei do que eu estou falando. Então, seja humilde, não seja arrogante, procure o fundamento que está por detrás do que você está fazendo. Então, estude, leia e entenda uma coisa, treinar forte todo dia te faz andar para trás. O que você absorve de treinamento é a diferença entre o que você estimula e o que você descansa. Se o seu corpo está cansado, sobrecarregado, ele não absorve porque ele não tem descanso. O descanso igualou ao treino. Você entende? Faz sentido isso? Fora que, só treinar forte faz com que você tenha mais incidência de infecções respiratórias, fique mais perto do overreach, overtraining, que é a síndrome do excesso de treinamento. E alguns sintomas são irritabilidade, insônia, mau humor, dor de cabeça, ausência de desejo por treinar o esporte que você ama. Então, fica leve, o ano está começando. É necessário que você tenha construído uma base ao longo do começo do ano, final do ano passado, ou até ao longo da vida, para que você desenvolva o seu melhor em 2024. O meu jogo, Christian, é me desafiar a estar melhor. Quando eu tinha 29 anos, eu era obeso, grau 2, eu não conseguia amarrar o sapato. Depois do almoço, minha barriga não deixava. E eu escrevia um plano de guerra que se chamava melhor aos 40. E hoje eu estou com... vou fazer 47 esse ano. Então, eu cheguei aos 40 melhor que os 30, eu vou chegar aos 50 melhor que os 40, melhor que os 30. E você pode falar assim, ah, doutor Christian, mas para você é fácil, você é médio. Não, não é fácil, nunca é fácil. Nunca é fácil mudar um estilo de vida, nunca é fácil mudar um hábito, nunca é fácil se transformar. Principalmente, aqui vai uma grande solução. Se você tem o hábito de deslizar com a sua palavra. Então, se você é impecável com a sua palavra, e aqui vai a dica de um livro sensacional chamado Os Quatro Compromissos. E um dos compromissos é ser impecável com a palavra. Você faz aquilo que fala. Walk to talk. Você anda no caminho da sua fala. Você executa o que você promete. Então, eu te desejo que 2024 seja um ano onde você vai chegar lá, daqui a um ano, né? Estou gravando esse vídeo em fevereiro de 2024. Quero que você, daqui a 10 meses, em dezembro de 2024, olhe para trás e fale, cara, que orgulho do que eu fiz. Que massa. Que massa. Talvez você não chegou no seu maior objetivo. Talvez você não conseguiu atingir a sua meta de peso ideal. Talvez você não conseguiu o pódio que você deseja. Talvez você não conseguiu tudo o que você queria. Que bom. Você é humano e vai ter mais um ano para tentar. Né? Acredito que a gente aprende mais do erro. E aí? O que você acha? Quais desses erros você não vai cometer em 2024? Comenta aqui e repete comigo. O destreino é implacável. Valeu demais. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.